Vem, 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 tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto que se viste de bandido. Que se viste de bandido, bota a mão pro alto que se viste de bandido. Low, 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 low. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ok, ok, o viste de bandido, mas eu tenho flow de morador. Pois faço o hip hop com a sorte e com o amor, mas eu faço ritmo e poesia. Na verdade, nem conto com a sorte, conto com a minha correria. É, que eu tô fazendo todo dia no vagão Sempre melhorando o rima e a improvisação Mas sinceramente, tu tá na minha mão Correta ali, tá na batalha, tu não brota, mó tempão Aí, na moral, eu chego pra totalmente chegar e improvisar Pode ter certeza, é pique de morador Aí eu sou cria do meu novo pique trabalhador Mas aí, então, eu não vou na sua mão E roda de rima, eu colo sempre mó tempão Aí pega a visão menor Eu tô na roda de rima desde quando cê não tinha noção e tava só Eu tava só, tava tempão e nunca conseguiu rima, mas é um pouco melhor Qual foi? Não tô te entendendo, evolui Porque nessa ideia eu paro de se constituir Ah, eu vou te falar da minha correria Se cê não aguenta, então senta aí e anota a minha poesia Porque aí, cultura é ideologia Não é chegar aí e falar só pra te faria Eu sento pra aprender, pode pá Porque tem que sentar, aprender pra levantar, pra ensinar Tu pega essa visão, se não consegue pegar Melhor tu melhorar, senão dois a zero vai tomar Aí, na moral, dois a zero, foda-se Eu tô rimando e aí a rima é tipo Big Bang Eu extermino, recomeço o novo mundo, tá ligado? Cê não aguenta, cê não é vagabundo Big Bang tipo mágica Tu tem a teoria, o hip-hop eu tô mostrando aqui na prática Ó, isso é muita matemática no papo E o dois a zero, ele não tá errado Aí, 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 aí Não vem com a tua rima cheia de amônia Cê sabe o que é fazer rap na Amazônia? Onde não tem oportunidade, é pissarra, agarra Tá ligado? Porque aqui a mina veio mesmo, cheia de barra Eu gosto que vocês estão securizados Eu gosto muito de barulho pra cá Daquele jeito, daquele jeito Aí, por quem começou, barulho paradigmas de faro Diferentemente barulho prejudicado ali, tá? Sinceramente, eu não senti muita diferença entre os dois gritos Vou pedir de novo Tá ligado, tá ligado Barulho pra MC, paro Tá ligado Paro Um a zero Saia no comando hoje, certo? Se rolar lá no Instagram Quer puxar? Vem Levanta a mãozinha, família Levanta a mãozinha O que é 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 muito fácil cê chegar e subestimar Cê tá ligado que as mina tem que correr muito mais se pá Pra chegar em algum lugar Cê tá ligado que essa é periferia Mãe solteira, eu vou rimando e pode ter certeza que eu subo ladeira Não tem correria, que não é certo Eu vou rimando e cê não aguenta o papo reto E pelo sua correria, não desista Porque eu também tô correndo hoje atrás da minha conquista Mas não é desmerecer, não insista Se não quisesse ataque, não botava o nome na lista Aê, pega a visão, pega no mic Que o faro vai fazendo, te chamando freestyle Você tem que parecer uma modelo, mas freestyle Mais enrolado que a porra do teu cabelo Aê, aê, na moral As mina é underground Não paga pau pra tipo playground Rap é sinistro Cê não aguenta, eu falo de ideologia E aí, cê não suspensa É bem de Salahone ou Panthene Tem umas rimas do que nós dois gastos de crime Aê, pega a visão Aê, cê não pega essa point-line Eu posso ser modelo Aê, aê, na moral Eu vim pra improvisar Mas se cês quiserem fazer dread A atrisa tá aí, cipá E então é só não pentear Tá ligado que eu acho muito freestyle Se nunca Então é dread Isso é hip-hop Pode crer Tem uns dread Mas a loka é questão do cê Aê Cê não consegue nem pegar Vou te matar Na batalha vou te exorcizar Aê, na moral eu sou Não sou vogue Eu sou louca E aqui você que tá de toca Não aguenta na roca Fica mais por fora Que puta de índio Na moral cê ainda é menino Sou menino não Sou um leão Eu faço rima de improvisação Cê não pega, cê sabe Aqui então me desculpa Sou leão, não tô de toca Repara na minha chupa Aê, na moral, na moral Não foi nada mal Mas se você é leão Você é muito pequeno Pro meu quintal E aí então Pode ter certeza Que eu sou realeza Tô vontade de tá fruto Que aí é uma tigreza Realeza é tigreza Reine Brasa Não tô no teu quintal Já tá sentado No sofá da tua casa Comendo o caminho Eu compro baseado E não afumo a eles do tio Vocês sabem como funciona Precisa nem falar muita coisa A mulher A mulher Vai ter que acertar Senhoras e senhores E aí Desperta não, família Desperta não 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 Pergunta para... 21 a 16? 21 a 16?